E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro, hoje uma reunião super importante, inclusive eu e o Pansieri já adiantávamos esse assunto na semana passada e que assunto é esse? Novo estádio em Minas Gerais, estádio em Betim e quem sabe uma parceria da Prefeitura de Betim com o Cruzeiro e é isso que a gente vai falar aqui agora, fica aí que você não vai perder nenhum detalhe desse assunto importante. Então vamos lá, vamos falar já rapidamente desse assunto que envolve o estádio, ao meu lado ele, meu companheiro de cobertura do Cruzeiro, Pansieri, tudo bem Pansi? Tudo certo Pio, um abraço para você. Um abraço também para todo mundo que está acompanhando, já vamos pedir aquela solicitação que a gente sempre faz, né Pansi? Ative aí o sininho, se inscreva no nosso canal para sempre que tiver um conteúdo aqui no YouTube da Itatiaia, vai aparecer aí no seu smartphone, no tablet, aquela notificação aí, pinta o barulhinho do sininho e você corre para cá, é isso aí, como é que é? Pindem! É isso aí, você corre para cá para acompanhar o noticiário. Então vamos falar desse estádio. Hoje uma reunião na Prefeitura de Betim com representantes, claro, do governo municipal da cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, o prefeito Vitório Medioli, o secretário-geral do Cruzeiro, Alexandre Cobra, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima e também o CFO, que é o diretor, nada mais do que o diretor financeiro do Cruzeiro, Rafael Lima, para também tratar desses assuntos. Antes de qualquer coisa, Pansi, a gente vai falar sobre o que esse pessoal que esteve reunido, a gente apurou o lado do Cruzeiro nessa história toda do que o Cruzeiro achou dessa reunião. O Cruzeiro, o que a gente sabe de informação de bastidores, é que o Cruzeiro achou a reunião muito positiva e o projeto é interessante. O projeto pode ser um projeto para o Cruzeiro abraçar. Pode, gente. Vamos colocar na condicional. Não é nada, amanhã o Cruzeiro vai assinar essa carta. Não, vai ser analisada, você vai explicar ou a gente já pode antecipar que o Vitório Medioli vai mandar essa carta para o Cruzeiro. E, óbvio, Pio, foi o que a gente falou até na turma do Bate-Bola. O Ronaldo acompanha tudo de perto. Ele pode não estar em loco, por exemplo, na reunião hoje, porque tinha outros afazeres. Mas ele vai querer ler, vai querer sentar com os diretores para fazer uma call, fazer uma reunião virtual e terem a noção. Inclusive, vão até se encontrar no Rio de Janeiro, que a turma toda está indo para o Rio de Janeiro acompanhar o Cruzeiro. Então, vão ter, sim, esse momento de apreciação dessa carta que vai ser enviada pelo Vitório Medioli ao Cruzeiro. O Panceli deu o lado do Cruzeiro e a gente vai trazer aqui agora o prefeito de Betim, Vitório Medioli, falando desse encontro, como é que foi essa reunião com a diretoria do Cruzeiro. A reunião com os representantes da Cruzeiro, o SAF, foi excelente. No dia de hoje, estabelecemos a assinatura nos próximos dias de um protocolo de intenções para, em conjunto, estudar o projeto da Arena do Cruzeiro aqui em Betim. Será uma forma também de não apenas dar uma sede definitiva ao jogo do Cruzeiro, mas também de dar para o Cruzeiro propriedades comerciais que renderão um bom dinheiro para capitalizar o clube. Então, está aí, Vitório Medioli, falando, obviamente, aquilo que a gente já havia badalado, né, Panceli? Era um encontro muito bom entre os representantes de Betim, do Cruzeiro. Há uns detalhes também sobre esse projeto. Ele já havia detalhado também essa situação do estádio, projeto arquitetônico parecido com a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense. Uma obra aí com valor estimado de 450 milhões de reais. Um investidor estrangeiro bancaria esse projeto numa área de mais de 100 mil metros quadrados. Então, é um estádio numa região ali próxima também às BRs 381 e 262, né, Panceli? Muita gente fala, ah, mas esse dinheiro vai sair dos cofres da Prefeitura de Betim para investir no clube ou que seja numa agremiação, porque podem atuar lá também. Não, gente, vai ter dinheiro vindo de fundo de capital externo, né, vai ser uma empresa ou duas empresas, enfim, a gente não sabe quem é que vai pegar esse projeto. Não vai tirar dinheiro do município de Betim para fazer estádio, porque se não o pessoal ah, não, está tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública para colocar em estádio. Não, a explicação do Vitório Medioli é que vai ter realmente essa parte de algum fundo para fazer essa obra. Agora, vale só destacar uma coisa aqui, Pio, porque 50 mil pessoas, se você for ver, é uma obra de um estádio que vai ter, sim, um tamanho interessante. Falávamos também na turma do bate-bola, o Romano lembrou, não existe arena com um público muito maior que isso. Você pensa o Mineirão, pensa o Maracanã, pensa outros estádios aí pelo mundo, mas para viabilidade, para pagamento, para custo, para tudo, é uma obra de um tamanho interessante. A Arena Corinthians, que foi construída recentemente, também chega aí próximo dos 50 mil espectadores, a gente tem visto essas novas arenas, inclusive foram construídas para a Copa do Mundo, nenhuma tem esse público exorbitante desses estádios antigos, né, que palcos gigantescos como o Mineirão, o Maracanã. Tem uma arena que é maravilhosa, não é muito utilizada, mas é maravilhosa, Arena das Dunas em Natal, que também tem um tamanho aí no máximo 40 mil e é funcional, né, tomara que o futebol do Rio Grande do Norte tenha representantes em Série A para estar sempre também utilizada, porque é um equipamento bem interessante. Vamos abrir aspas então, Panceli, para o que disse aí o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, o pessoal se reuniu, como a gente disse lá com a Prefeitura de Betim, e o Gabriel Lima falou a respeito desse encontro. A proposta é muito interessante, estamos avaliando todas as nossas opções e a de Betim definitivamente será analisada com muito carinho, foi o Gabriel Lima que disse. O Alexandre Cobra, secretário-geral do clube, disse, a gente fica muito grato, essa é uma grande oportunidade para o Cruzeiro, Vitória já alcançou o sucesso com o time de vôlei e nada melhor do que juntar a força do futebol do Cruzeiro com o modelo de sucesso desse grande empresário. O diretor financeiro do Cruzeiro também, Rafael Viana, reforçou aí a ideia de levar essa discussão para frente, o Cruzeiro é muito grande, então precisamos sempre buscar a melhor opção para o clube e agradeço ao Prefeito de Betim e todo o seu staff por trazer essa proposta que será analisada com grande apreço, ou seja, na linha do que a gente falava anteriormente, corroborando tudo o que disse também esses membros da SAF Celeste. Essa é uma nota emitida pela Prefeitura de Betim, que a gente destacou aqui as aspas desses personagens importantes do Cruzeiro, o vídeo com o Vitório Medioli você acompanhou aqui também na Itatiaia. Agora, para a gente encerrar, falando sobre essa história de estádio, uma previsão orçamentária que foi dada pela Prefeitura de Betim ainda na semana passada, naquele primeiro encontro, poderia render aí ao Cruzeiro algo em torno de 150 milhões de reais, Cruzeiro arrecadando aí com essas propriedades comerciais, a gente fala em publicidade, a gente fala em com camarotes e outras particularidades aí mercantis que o estádio pode render para o Cruzeiro e também poderia ter shows no estádio, a Prefeitura de Betim também garantindo que a prioridade nessa arena aí nova a ser construída no município daria prioridade ao futebol. Então, tem um show, tem um jogo do Cruzeiro próximo, o Cruzeiro teria a prioridade caso feche aí esse contrato futuro com a Arena de Betim. Ah, tem um show que foi marcado e que não pode ser de fato desmarcado e o Cruzeiro tem um jogo próximo, como é que faz? O consórcio vai pagar o aluguel de um outro estádio para que o Cruzeiro jogue sem custos nenhum, essa é a previsão, viu Pancelli? Vamos deixar então a pergunta para quem nos acompanha, foi uma pergunta feita inclusive na live do Ronaldo, Mineirão ou Betim? Na votação feita na live do Ronaldo, deu Betim com 76%. Tá, mas a gente quer saber o que vai dar na nossa votação aqui. Na nossa votação você responde, você prefere Betim ou Mineirão e você explica o motivo, interaja com a gente, dê sua opinião, é um assunto que chama muita atenção do torcedor, lembrando que não tem nada fechado, não tem nada alinhavado, calma, é um passo de cada vez, o Cruzeiro vai receber uma carta, vai analisar e outra, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro também trabalha para o maior protagonismo na Minas Arena, no Mineirão, porque o estádio ainda vai ter que ser construído, se for esse... Dois anos de obra, 24 meses... Não é assim não, então tem que ter esse entendimento com a Minas Arena, o Cruzeiro acho que pode ter uma operação mais rentável e esse assunto também vai ter reunião nos próximos dias, Pio. Por isso que o Ronaldo se encontrou com o governador na semana passada, Romeu Zema e o assunto Mineirão, claro, não ficou de fora. Então é isso aí, tá falado sobre esse assunto do estádio, se tem alguma dúvida, deixe também sua pergunta aqui no nosso chat, que nos próximos vídeos a gente também responde e claro, a gente responde também para você aqui no nosso chat. Aquele abraço, não deixe de curtir o nosso vídeo, indique aí para todo mundo e se inscreva aqui no canal da Itatiaia. Valeu!